E aí pessoal, o Pastor Raul aqui com mais um Nascido ESC, mais um compromisso que nós temos com a verdade bíblica, onde nós tiramos as dúvidas, onde nós respondemos as dúvidas que vocês trazem pra gente nas nossas redes sociais e nós procuramos uma maneira de responder. E esse mês nós vamos ter uma série onde nós vamos falar o que? Dos sintomas dos apóstatas. Qual é o retrato dos apóstatas? Nós tiramos esse estudo, nós baseamos o nosso estudo na Bíblia de Estudo MacArthur, que lá no livro de Judas tem um pequeno estudo que nos fala sobre o que é o apóstata, que é o perfil do apóstata. E baseado nisso nós desenvolvemos um estudo próprio pra passar pra vocês durante esse mês, durante esse tempo, onde nós vamos estudar o que o apóstata apronta, o que ele faz, as características do apóstata. Quem é o apóstata? É o não eleito. Aquele que é contra Deus, aquele que luta contra Deus. Então vamos lá. Vamos parar de conversa fiada e vamos pra palavra, dá seu joinha, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Então vamos lá. O apóstata. O apóstata é ímpio, imoral, moralmente pervertido e o mais importante, ele nega Cristo. Ele se coloca contra Cristo. Ele não aceita Cristo. Ele não aceita Deus. Ele se coloca contra. Ele é ímpio. Ele busca as coisas erradas. Ele é imoral. Ele busca as perversões. Ele tem prazer na perversão. Ele tem prazer em saciar as coisas da carne. Isso tá no versículo 4 de Judas 1. Porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos pra esse mesmo juízo. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador, e o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Isso tá no meio da corrigida fiel. Na ACF, na NVT, fica um pouco mais clara. Pois alguns indivíduos perversos se infiltram em seu meio, sem serem notados. Ou seja, eles são furtivos. Eles são inteligentes. Eles se infiltram. O perigoso não é aquele cara que aparece aí no Facebook falando que ele é satanista. Esse é um bobo, na realidade. O pior é aquele que se infiltra no meio de nós, tá? Que ele é furtivo, sem serem notados. Dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. Lembra que eu falei? Eles são imorais. Eles são ímpios. Eles são imorais. Eles entram, eles se infiltram no meio de vocês e falam Não, já que você já é salvo e eleito, você pode pintar e bordar e fazer o que você quiser. A condenação de tais pessoas foi registrada há muito tempo, pois negaram Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Você encontra isso no versículo 4 de Judas 1. Então, essa é a primeira característica do apóstata. Ele é imoral. Ele não respeita a Cristo. Ele é imoral e se coloca contra o Senhor. E é isso que nós precisamos ver quando nós temos que identificar um apóstata. É a sua imoralidade, a sua perversão, o negar a Cristo. Hoje nós vemos muito isso, as pessoas que têm orgulho em dizer que são contra Cristo, que estão contra Jesus. Este é o apóstata. Isso é uma característica muito clara do apóstata. Então, vamos prestar atenção. O apóstata, em primeiro lugar, ele é ímpio ou imoral, moralmente pervertido. Ele quer levar você para o pecado e ele nega ao Senhor Jesus Cristo. Ele nega o nosso Deus. Ele nega o milagre da cruz. Ele nega a autoridade, a superioridade de Deus. Então, esse foi o Nascidoeste dessa semana. Uma palavra curtinha, onde nós vimos as primeiras características do apóstata, baseado no estudo que está aqui, na Bíblia de Estudo MacArthur. Nós fizemos o nosso estudo, nós mudamos o nosso estudo, nós adaptamos ele para caber em um mês. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o Nascidoeste. Então, dá um joinha nesse vídeo. Se inscreve no canal se você não for inscrito ainda. E o mais importante, compartilhe esse vídeo, porque ele pode ser importante para alguém. Alguém deve estar precisando receber essa palavra. Então, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo abençoe muito a vida de vocês. Amo muito a vida de vocês.